Às vezes o líder fala assim, pô, Caetano, mas eu tenho outras coisas para fazer e às vezes essas coisas rompem a minha rotina e eu não consigo dar essa atração. E eu sou muito chato com isso, defendo o seguinte, cara, pega um dia da semana e esse dia você vai dedicar ao seu time. Mas dedique-se ao time de verdade, a cumprir sua rotina de reuniões, a acompanhar sua rotina de reuniões. Não consegue ficar a semana inteira disponível? Um dia esteja 100% disponível para o seu time. Eu garanto para você que quando você tiver essa disponibilidade para o seu time, as demandas que surgiam durante a semana vão diminuir significativamente, a necessidade sua de interferir sobre o time vai reduzir significativamente, porque o time vai entender que aquele é o momento de ter reuniões com você e de tirar as dúvidas e de vocês alinharem e terem as informações absolutamente convergentes para atuar durante a semana.